Eu quero nessa oportunidade estar orando a Deus em favor da sua vida. Vamos fazer uma forte oração para a libertação completa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Só que antes eu quero aqui passar para você algo muito importante. Eu peço que você venha me ouvir atentamente. Logo depois estarei orando a Deus para que o Senhor venha te livrar, te libertar de tudo aquilo que te oprime, de tudo aquilo que amarra a sua vida, os seus caminhos. Se você me ouvir, se você escutar tudo aquilo que eu tenho para te dizer, eu tenho certeza que o Deus Altíssimo vai te abençoar. Amém? Você sabia que neste exato momento, centenas de pessoas morreram no mundo? Pois é, 105 pessoas morrem em média por minuto, muitas pela idade avançada, outras por doenças, mas a grande parte, pegas de surpresa, homens e mulheres cheios de plano, cheios de projetos para suas vidas e que de repente tiveram as suas vidas interrompidas. O maior plano que devemos fazer nesta vida é para o futuro da nossa alma porque vai chegar um dia que a nossa alma vai descolar deste corpo e terá uma eternidade pela frente com Deus ou sem Ele. portanto, meu amigo, minha amiga, precisamos entregar a nossa vida, os nossos caminhos a Jesus Cristo e devemos fazer isso com arrependimento porque o Deus Altíssimo Ele sente prazer em perdoar pecados principalmente de pessoas que se arrependem dos seus pecados e confessam a Jesus Cristo como Salvador. A palavra de Deus diz que se você crer na palavra do Evangelho isso lhe será imputado por justiça e se você confessar a Jesus Cristo como Salvador você será salvo. Pra você que quer aceitar Cristo como Salvador eu estarei daqui a poucos instantes fazendo uma oração guiada mas olha escuta o que diz esse versículo bíblico que está em Romanos capítulo 6 versículo de número 23 olha o que diz a palavra o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus então o salário do pecado o pagamento do pecado é a morte depois da queda do homem do primeiro casal a morte passou a todos os homens a maldição alcançou a vida de todos os homens e a partir de Jesus Cristo quando a gente aceita ele como Salvador a bênção de Deus também alcança a vida de todos os homens que nele crê entregando as suas vidas os seus caminhos ao Senhor para você que entendeu essa palavra de salvação eu quero aqui lançar para você esse apelo você quer confessar Cristo hoje ainda como seu Salvador você quer entregar a sua vida os seus caminhos ao Senhor se você deseja fazer isso escreva aqui nos comentários dizendo eu quero aceitar Cristo como meu Salvador amém eu quero ler o seu comentário aqui escreva aqui abaixo eu quero aceitar a Jesus Cristo como Salvador meu amigo minha amiga dentro de você escuta isso dentro de você existe uma alma que precisa ser salvo para quem está aceitando a Jesus Cristo agora como Salvador escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo agora e isso escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo agora meus irmãos para que o julgo da maldição seja quebrado para que a gente venha alcançar a completa libertação de fato e de verdade primeira coisa que a gente deve fazer é se aproximar de Deus com arrependimento devemos se arrepender dos nossos pecados entregando as nossas vidas ao Senhor se convertendo nos maus caminhos e confessando a Cristo como Salvador quando a gente passa por esse processo quando a gente cumpre essa etapa o recurso da graça nos alcança e o recurso da graça nos alcançando somos justificados por Cristo e sendo justificados por Cristo todo o julgo da maldição é quebrado e a nossa vida passa a ser abençoada por Deus eu quero nesse momento fazer a oração guiada para você aceitar Jesus como seu Salvador e logo em seguida eu estarei fazendo três orações poderosas para a libertação completa creia no poder da oração porque a palavra declara a palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos amém vamos fazer a oração guiada para aqueles que vai aceitar Cristo como Salvador para aqueles que estão se reconciliando com o Senhor agora repita comigo essas palavras dizendo Senhor Jesus meu Deus nesta oportunidade eu dirijo a Ti a minha fala em oração perdoa meu Deus os meus muitos pecados perdoa os meus erros falhas transgressões e iniquidades porque eu reconheço meu Deus que sou falho reconheço que sou errante reconheço que sou pecador e que careço da sua bondade da sua misericórdia sobre a minha vida tenha misericórdia de mim meu Deus tenha misericórdia da minha casa tenha misericórdia da minha vida tenha misericórdia da minha família tenha compaixão de mim meu Deus e me perdoa e me lava completamente e me justifica quebrando o jugo da maldição manifestando sobre mim o perdão a bondade a misericórdia a bênção do Senhor a tua luz da aurora teu perdão o dom da justificação em o nome de Jesus Cristo meu Pai me perdoa meu Deus me lava me purifica de todos os meus pecados porque eu confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente salvador Senhor meu Deus e meu Pai Senhor Jesus Cristo Espírito Santo Rei da glória eu entrego meu Deus a minha vida os meus caminhos ao Senhor certo da vitória certo das bênçãos do Senhor sobre a minha vida em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus escreve meu nome no livro da vida e me conceda completamente a alegria da tua salvação em o nome de Jesus Cristo Amém e graças a Deus meus amigos minhas amigas esta oração é uma oração de tratamento espiritual uma terapia espiritual para o seu corpo alma e espírito essa oração é consagrada para a libertação completa para que você seja livre das amarras para sempre no nome de Jesus Amém vamos nesse momento nessa oportunidade está orando poderoso salmo de número 124 diz assim esse lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado ora diga Israel se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transportado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros o laço quebrou-se e nós escapamos o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra diga comigo glória ao Pai glória ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus vamos orar também este poderoso salmo o salmo de número 126 diz assim este lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres faze-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor como as correntes do sol os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome vem a nós o teu reino seja feita a sua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus com os olhos fechados vamos fazer a oração da fé para a libertação completa meu Deus é no nome de Jesus Cristo ao Todo Poderoso que eu oro ao Senhor que eu busco meu Pai o teu favor tua misericórdia em favor da vida desse homem dessa mulher em favor da vida dos seus eleitos venha meu Pai manifestando a sua misericórdia o seu perdão o seu recurso da graça e venha justificando a vida de todos aqueles que me ouvem agora perdoa os nossos muitos pecados perdoa os pecados deste homem desta mulher de todos aqueles que me ouvem agora e despedaça manifestando o recurso da sua graça todo o jugo de maldição que tem prendido que tem oprimido e sobrecarregado a vida dessas pessoas meu Deus que haja salvação que haja curas divinas e libertações que haja milagre venha libertando das doenças que as enfermidades venham fugir do corpo dessa pessoa que os espíritos malignos venham sair agora em um nome de Jesus a sua palavra diz que tu és um Deus que sara a sua palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades e por suas pisaduras fomos sarados sara cura liberta liberta das amarras liberta da depressão da síndrome do pânico liberta de todos os males liberta de todo o jugo das trevas liberta de toda opressão maligna de origem luciferiana isso meu Deus corta os laços da macumba da feitiçaria da magia negra das obras de vudu e encantamentos lança por terra essa angústia lança por terra essa tristeza aguda e profunda que está no coração desta pessoa proporciona a ela paz proporciona a ela o alívio e o refrigério pela presença do Senhor liberta dos vícios liberta do crime das drogas da prostituição liberta do adultério liberta da pornografia liberta dos pesadelos da insônia liberta de todo o mal das opressões malignas de origem luciferiana que tem oprimido a vida desta pessoa durante a vigília da noite meu Deus aonde chegar a minha oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras que os teus santos anjos venham dissipar todos os males que os teus santos anjos venham promover dentro desta casa na vida dessa pessoa no meio desta família a faxina a limpeza espiritual no corpo na alma e no espírito e isso meu Deus vai queimando todo o mal agora vai dissipando todos os males agora e coloca essa pessoa em liberdade livra essa pessoa meu Deus desta prisão deste cativeiro em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que haja salvação que haja curas divinas que haja libertação nessa casa no meio dessa família porque meu Deus a sua palavra diz e declara que o Filho de Deus que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido meu Deus aonde chegar esta oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras confirma as três orações poderosas com a oração da fé manifestando curas divinas libertações e salvação em um nome de Jesus faça isso meu Deus porque a sua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos meu Pai venha honrar minha fé porque os meus olhos estão postos em Ti porque no Senhor tenho depositado a minha confiança a minha esperança aonde passar essa oração aonde for ouvido meu Pai esse tratamento espiritual essas palavras que liberam aleluia a libertação a cura divina meu Pai que algo venha acontecer que o extraordinário venha acontecer para a glória do Seu nome restaura esse casamento esse relacionamento restaura essa família lança por terra todo espírito de porfia todo espírito de perturbação todo espírito de confusão lança por terra todos os males isso faça isso meu Pai de uma vez por todas faça isso meu Deus para sempre liberta essa pessoa para sempre livra das amarras das maldições das maldições hereditárias para sempre em o nome do Pai em o nome do Filho em o nome do Espírito Santo de Deus em o nome de Jesus Cristo o Nazareno isso meu Deus faça maravilhas ordena o milagre em o nome do Pai do Filho em o nome do Espírito Santo de Deus meu Deus aonde chegar esta oração peço que o Senhor venha curar que o Senhor venha libertar que o Senhor venha alcançar alcance os hospitalizados os enfermos os presidiários as presidiárias venha alcançando os mendigos os andarilhos a todos aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados venha alcançando a todos aqueles que estão no fundo do poço e estenda meu Pai em favor de todos a Tuas mãos de amor a Tuas mãos de misericórdia a Tuas mãos que sara cura e liberta a Tuas mãos que salva a Tuas mãos ajudadora faça isso meu Pai em o nome de Jesus confirme esse trabalho de fé esse tratamento espiritual essa terapia espiritual com milagres com curas divinas e salvação confirmando assim a Sua Santa Palavra que é fiel a qual sorvê-las para cumprir Deus querido Deus eterno esta é meu Deus a nossa humilde oração que fazemos a Ti para libertação completa no corpo na alma e no espírito em o nome de Jesus Cristo o Nazareno abençoa a vida financeira profissional ministerial sentimental amorosa psicológica abençoa todas as áreas da vida desta pessoa seja a Tua bênção sobre a vida desse homem porque se o Senhor abençoar esse homem se o Senhor abençoar essa mulher esse casal essa família todos dessa casa todas essas pessoas serão plenamente abençoadas por Ti no nome de Jesus nas Tuas mãos eu entrego esta oração certo de libertações certo de curas divinas certo de quebra de amarras de maldições em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno o Galileu das nações aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus Glória ao Pai ao Filho Glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nessa oportunidade estar orando a Deus em favor da sua vida vamos fazer uma forte oração para a libertação completa em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus só que antes eu quero aqui passar para você algo muito importante eu peço que você venha me ouvir atentamente logo depois estarei orando a Deus para que o Senhor venha te livrar te libertar de tudo aquilo que te oprime de tudo aquilo que amarra a sua vida os seus caminhos se você me ouvir se você escutar tudo aquilo que eu tenho para te dizer eu tenho certeza que o Deus Altíssimo vai te abençoar amém você sabia que neste exato momento centenas de pessoas morreram no mundo pois é cento e cinco pessoas morrem em média por minuto muitas pela idade avançada outras por doenças mas a grande parte pegas de surpresa homens e mulheres cheios de plano cheios de projetos para suas vidas e que de repente tiveram as suas vidas interrompidas o maior plano que devemos fazer nesta vida é para o futuro da nossa alma porque vai chegar um dia que a nossa alma vai descolar deste corpo e terá uma eternidade pela frente com Deus ou sem Ele portanto meu amigo minha amiga precisamos entregar a nossa vida os nossos caminhos a Jesus Cristo e devemos fazer isso com arrependimento porque o Deus Altíssimo Ele sente prazer em perdoar pecados principalmente de pessoas que se arrependem dos seus pecados e confessam a Jesus Cristo como Salvador A palavra de Deus diz que se você crê na palavra do Evangelho isso lhe será imputado por justiça e se você confessar a Jesus Cristo como Salvador você será salvo pra você que quer aceitar Cristo como Salvador eu estarei daqui a poucos instantes fazendo uma oração guiada mas olha escuta o que diz esse versículo bíblico que está em Romanos capítulo 6 versículo de número 23 olha o que diz a palavra o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus então o salário do pecado o pagamento do pecado é a morte depois da queda do homem do primeiro casal a morte passou a todos os homens a maldição alcançou a vida de todos os homens e a partir de Jesus Cristo quando a gente aceita ele como Salvador a bênção de Deus também alcança a vida de todos os homens que nele crê entregando as suas vidas os seus caminhos ao Senhor para você que entendeu essa palavra de salvação eu quero aqui lançar para você esse apelo você quer confessar Cristo hoje ainda como seu Salvador você quer entregar a sua vida os seus caminhos ao Senhor se você deseja fazer isso escreva aqui nos comentários dizendo eu quero aceitar Cristo como meu Salvador amém eu quero ler o seu comentário aqui escreva aqui abaixo eu quero aceitar a Jesus Cristo como Salvador meu amigo minha amiga dentro de você escuta isso dentro de você existe uma alma que precisa ser salvo para quem está aceitando a Jesus Cristo agora como Salvador escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo agora e isso escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo agora meus irmãos para que o julgo da maldição seja quebrado para que a gente venha alcançar a completa libertação de fato e de verdade primeira coisa que a gente deve fazer é se aproximar de Deus com arrependimento devemos se arrepender dos nossos pecados entregando as nossas vidas ao Senhor se convertendo nos maus caminhos e confessando a Cristo como Salvador quando a gente passa por esse processo quando a gente cumpre essa etapa o recurso da graça nos alcança e o recurso da graça nos alcançando somos justificados por Cristo e sendo justificados por Cristo todo o julgo da maldição é quebrado e a nossa vida passa a ser abençoada por Deus eu quero nesse momento fazer a oração guiada para você aceitar Jesus como seu salvador e logo em seguida eu estarei fazendo três orações poderosas para a libertação para a libertação completa creia no poder da oração porque a palavra declara a palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos amém vamos fazer a oração guiada para aqueles que vai aceitar Cristo como salvador para aqueles que estão se reconciliando com o Senhor agora repita comigo essas palavras dizendo Senhor Jesus meu Deus nesta oportunidade eu dirijo a ti a minha fala em oração perdoa meu Deus os meus muitos pecados perdoa os meus erros falhas transgressões e iniquidades porque eu reconheço meu Deus que sou falho reconheço que sou errante reconheço que sou pecador e que careço da sua bondade da sua misericórdia sobre a minha vida tenha misericórdia de mim meu Deus tenha misericórdia da minha casa tenha misericórdia da minha vida tenha misericórdia da minha família tenha compaixão de mim meu Deus e me perdoa e me lava completamente e me justifica quebrando o jugo da maldição manifestando sobre meu perdão a bondade a misericórdia a bênção do Senhor a tua luz da aurora teu perdão o dom da justificação em o nome de Jesus Cristo meu Pai me perdoa meu Deus me lava me purifica de todos os meus pecados porque eu confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente salvador Senhor meu Deus e meu Pai Senhor Jesus Cristo Espírito Santo Rei da glória eu entrego meu Deus a minha vida os meus caminhos ao Senhor certo da vitória certo das bênçãos do Senhor sobre a minha vida em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus escreve meu nome no livro da vida e me conceda completamente a alegria da tua salvação em o nome de Jesus Cristo amém e graças a Deus meus amigos minhas amigas esta oração é uma oração de tratamento espiritual uma terapia espiritual para o seu corpo alma e espírito essa oração é consagrada para a libertação completa para que você seja livre das amarras para sempre no nome de Jesus amém vamos nesse momento nessa oportunidade está orando o poderoso salmo de número 124 diz assim esse lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado ora diga Israel se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transportado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros o laço quebrou-se e nós escapamos o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra diga comigo glória ao Pai glória ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus vamos orar também esse poderoso salmo o salmo de número 126 diz assim esse lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres faze-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor como as correntes do sul os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome vem a nós o teu reino seja feita a sua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus com os olhos fechados vamos fazer a oração da fé para a libertação completa meu Deus é no nome de Jesus Cristo ó todo poderoso que eu oro ao Senhor que eu busco meu Pai o teu favor tua misericórdia em favor da vida desse homem dessa mulher em favor da vida dos seus eleitos venha meu Pai manifestando a sua misericórdia o seu perdão o seu recurso da graça e venha justificando a vida de todos aqueles que me ouve agora perdoa os nossos muitos pecados perdoa os pecados deste homem desta mulher de todos aqueles que me ouve agora e despedaça manifestando o recurso da sua graça todo o jugo de maldição que tem prendido que tem oprimido e sobrecarregado a vida dessas pessoas meu Deus que haja salvação que haja curas divinas e libertações que haja milagre vem libertando das doenças que as enfermidades venham a fugir do corpo dessa pessoa que os espíritos malignos venham sair agora em um nome de Jesus a sua palavra diz que tu és um Deus que sara a sua palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades e por suas pisaduras fomos sarados sara cura liberta liberta das amarras liberta da depressão da síndrome do pânico liberta de todos os males liberta de todo o jugo das trevas liberta de toda opressão maligna de origem luciferiana e isso meu Deus corta os laços da macumba da feitiçaria da magia negra das obras de vudu e encantamentos lança por terra essa angústia lança por terra essa tristeza aguda e profunda que está no coração desta pessoa proporciona a ela paz proporciona a ela o alívio e o refrigério pela presença do senhor liberta dos vícios liberta do crime das drogas da prostituição liberta do adultério liberta da pornografia liberta dos pesadelos da insônia liberta de todo mal das opressões malignas de origem luciferiana que tem oprimido a vida desta pessoa durante a vigília da noite meu Deus aonde chega a minha oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras que os teus santos anjos venham dissipar todos os males que os teus santos anjos venham promover dentro desta casa na vida dessa pessoa no meio desta família a faxina a limpeza espiritual no corpo na alma e no espírito e isso meu Deus vai queimando todo o mal agora vai dissipando todos os males agora e coloca essa pessoa em liberdade livra essa pessoa meu Deus desta prisão deste cativeiro em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que haja salvação que haja curas divinas que haja libertação nessa casa no meio dessa família porque meu Deus a sua palavra diz e declara que o Filho de Deus que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido meu Deus aonde chegar esta oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras confirma as três orações poderosas com a oração da fé manifestando curas divinas libertações e salvação em um nome de Jesus faça isso meu Deus porque a sua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos meu Pai venha honrar minha fé porque os meus olhos estão postos em ti porque no Senhor tenho depositado a minha confiança a minha esperança aonde passar essa oração aonde for ouvido meu Pai esse tratamento espiritual essas palavras que liberam aleluia a libertação a cura divina meu Pai que algo venha acontecer que o extraordinário venha acontecer para a glória do seu nome restaura esse casamento esse relacionamento restaura essa família lança por terra todo espírito de porfia todo espírito de perturbação todo espírito de confusão lança por terra todos os males isso faça isso meu Pai de uma vez por todas faça isso meu Deus para sempre liberta essa pessoa para sempre livra das amarras das maldições das maldições hereditárias para sempre em um nome do Pai em um nome do Filho em um nome do Espírito Santo Deus em um nome de Jesus Cristo o Nazareno isso meu Deus faça maravilhas ordena um milagre em um nome do Pai do Filho em um nome do Espírito Santo de Deus meu Deus aonde chegar esta oração peço que o Senhor venha curar que o Senhor venha libertar que o Senhor venha alcançar alcance os hospitalizados os enfermos os presidiários as presidiárias venha alcançando os mendigos os andarilhos a todos aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados venha alcançando a todos aqueles que estão no fundo do poço e estenda meu Pai em favor de todos a tuas mãos de amor a tuas mãos de misericórdia a tuas mãos que sara cura e liberta a tuas mãos que salva a tuas mãos ajudadora faça isso meu Pai em um nome de Jesus confirme esse trabalho de fé esse tratamento espiritual essa terapia espiritual com milagres com curas divinas e salvação confirmando assim a sua santa palavra que é fiel a qual sorvê-las para cumprir Deus querido Deus eterno esta é meu Deus a nossa humilde oração que fazemos a ti para libertação completa no corpo na alma e no espírito em um nome de Jesus Cristo o Nazareno abençoa a vida financeira profissional ministerial sentimental amorosa psicológica abençoa todas as áreas da vida desta pessoa seja a tua bênção sobre a vida desse homem porque se o Senhor abençoar esse homem se o Senhor abençoar essa mulher esse casal essa família todos dessa casa todas essas pessoas serão plenamente abençoadas por ti no nome de Jesus na tuas mãos eu entrego esta oração certo de libertações certo de curas divinas certo de quebra de amarras de maldições em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em um nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno o Galileu das nações aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nessa oportunidade estar orando a Deus em favor da sua vida vamos fazer uma forte oração para a libertação completa em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus só que antes eu quero aqui passar para você algo muito importante eu peço que você venha me ouvir atentamente logo depois estarei orando a Deus para que o Senhor venha te livrar te libertar de tudo aquilo que te oprime de tudo aquilo que amarra a sua vida os seus caminhos se você me ouvir se você escutar tudo aquilo que eu tenho para te dizer eu tenho certeza que o Deus Altíssimo vai te abençoar amém você sabia que neste exato momento centenas de pessoas morreram no mundo pois é 105 pessoas morrem em média por minuto muitas pela idade avançada outras por doenças mas a grande parte pegas de surpresa homens e mulheres cheios de plano cheios de projetos para suas vidas e que de repente tiveram as suas vidas interrompidas o maior plano que devemos fazer nesta vida é para o futuro da nossa alma porque vai chegar um dia que a nossa alma vai descolar deste corpo e terá uma eternidade pela frente com Deus ou sem Ele portanto meu amigo minha amiga precisamos entregar a nossa vida os nossos caminhos a Jesus Cristo e devemos fazer isso com arrependimento porque o Deus Altíssimo Ele sente prazer em perdoar pecados principalmente de pessoas que se arrependem dos seus pecados e confessam a Jesus Cristo como Salvador a palavra de Deus diz que se você crê na palavra do Evangelho isso e será imputado por justiça e se você confessar a Jesus Cristo como Salvador você será salvo para você que quer aceitar Cristo como Salvador eu estarei daqui a poucos instantes fazendo uma oração guiada mas olha escuta o que diz esse versículo bíblico que está em Romanos capítulo 6 versículo de número 23 olha o que diz a palavra o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus então o salário do pecado o pagamento do pecado é a morte depois da queda do homem do primeiro casal a morte passou a todos os homens a maldição alcançou a vida de todos os homens e a partir de Jesus Cristo quando a gente aceita ele como salvador a bênção de Deus também alcança a vida de todos os homens que nele crê entregando as suas vidas os seus caminhos ao Senhor para você que entendeu essa palavra de salvação eu quero aqui lançar para você esse apelo você quer confessar a Cristo hoje ainda como seu salvador você quer entregar a sua vida os seus caminhos ao Senhor se você deseja fazer isso escreva aqui nos comentários dizendo eu quero aceitar Cristo como meu salvador amém eu quero ler o seu comentário aqui escreva aqui abaixo eu quero aceitar a Jesus Cristo como salvador meu amigo minha amiga dentro de você escuta isso dentro de você existe uma alma que precisa ser salvo para quem está aceitando a Jesus Cristo agora como salvador escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo agora e isso escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo agora meus irmãos para que o julgo da maldição seja quebrado para que a gente venha alcançar a completa libertação de fato e de verdade primeira coisa que a gente deve fazer é se aproximar de Deus com arrependimento devemos se arrepender dos nossos pecados entregando as nossas vidas ao Senhor se convertendo nos maus caminhos e confessando a Cristo como salvador quando a gente passa por esse processo quando a gente cumpre essa etapa o recurso da graça nos alcança e o recurso da graça nos alcançando somos justificados por Cristo e sendo justificados por Cristo todo o julgo da maldição é quebrado e a nossa vida passa a ser abençoada por Deus eu quero nesse momento fazer a oração guiada para você aceitar Jesus como seu salvador e logo em seguida eu estarei fazendo três orações poderosas para a libertação completa creia no poder da oração porque a palavra declara a palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos amém vamos fazer a oração guiada para aqueles que vai aceitar Cristo como salvador para aqueles que estão se reconciliando com o Senhor agora repita comigo essas palavras dizendo Senhor Jesus meu Deus nesta oportunidade eu dirijo a Ti a minha fala em oração perdoa meu Deus os meus muitos pecados perdoa os meus erros falhas transgressões e iniquidades porque eu reconheço meu Deus que sou falho reconheço que sou errante reconheço que sou pecador e que careço da sua bondade da sua misericórdia sobre a minha vida tenha misericórdia de mim meu Deus tenha misericórdia da minha casa tenha misericórdia da minha vida tenha misericórdia da minha família tenha compaixão de mim meu Deus e me perdoa e me lava completamente e me justifica quebrando o jugo da maldição manifestando sobre mim o perdão a bondade a misericórdia a bênção do Senhor a Tua luz da aurora o Teu perdão o dom da justificação em o nome de Jesus Cristo meu Pai me perdoa meu Deus me lava me purifica de todos os meus pecados porque eu confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador Senhor meu Deus e meu Pai Senhor Senhor Jesus Cristo Espírito Santo Rei da Glória eu entrego meu Deus a minha vida os meus caminhos ao Senhor certo da vitória certo das bênçãos do Senhor do Senhor sobre a minha vida em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus escreve meu nome no livro da vida e me conceda e me conceda completamente a alegria da Tua salvação em o nome de Jesus Cristo Amém e graças a Deus meus amigos minhas amigas esta oração é uma oração de tratamento espiritual uma terapia espiritual para o seu corpo alma e espírito essa oração é consagrada para a libertação completa para que você seja livre das amarras para sempre no nome de Jesus Amém vamos nesse momento nessa oportunidade está orando o poderoso salmo de número 124 diz assim esse lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado ora diga Israel se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transportado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros o laço quebrou-se e nós escapamos o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra diga comigo glória ao Pai glória ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus vamos orar também este poderoso salmo o salmo de número 126 diz assim este lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres faze-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor como as correntes do sul os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome vem a nós o teu reino seja feita a sua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores Deus não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus com os olhos fechados vamos fazer a oração da fé para a libertação completa meu Deus é no nome de Jesus Cristo ó Todo-Poderoso que eu oro ao Senhor que eu busco meu Pai o teu favor tua misericórdia em favor da vida desse homem dessa mulher em favor da vida dos seus eleitos venha meu Pai manifestando a sua misericórdia o seu perdão o seu recurso da graça e venha justificando a vida de todos aqueles que me ouvem agora perdoa os nossos muitos pecados perdoa os pecados deste homem desta mulher de todos aqueles que me ouvem agora e despedaça manifestando o recurso da sua graça todo o jugo de maldição que tem prendido que tem oprimido e sobrecarregado a vida dessas pessoas meu Deus que haja salvação que haja curas divinas e libertações que haja milagre venha libertando das doenças que as enfermidades venham fugir do corpo dessa pessoa que os espíritos malignos venham sair agora em um nome de Jesus a sua palavra diz que tu és um Deus que sara a sua palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades e por suas pisaduras fomos sarados sara cura liberta liberta das amarras liberta da depressão da síndrome do pânico liberta de todos os males liberta de todo o jugo das trevas liberta de toda opressão maligna de origem luciferiana e isso meu Deus corta os laços da macumba da feitiçaria da magia negra das obras de voodoo e encantamentos lança por terra essa angústia lança por terra essa tristeza aguda e profunda que está no coração desta pessoa proporciona a ela a paz proporciona a ela o alívio e o refrigério pela presença do Senhor liberta dos vícios liberta do crime das drogas da prostituição liberta do adultério liberta da pornografia liberta dos pesadelos da insônia liberta de todo mal das opressões malignas de origem luciferiana que tem oprimido a vida desta pessoa durante a vigília da noite meu Deus aonde chegar a minha oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras que os teus santos anjos venham dissipar todos os males que os teus santos anjos venham promover dentro desta casa na vida dessa pessoa no meio desta família a faxina a limpeza espiritual no corpo na alma e no espírito e isso meu Deus vai queimando todo o mal agora vai dissipando todos os males agora e coloca essa pessoa em liberdade livra essa pessoa meu Deus desta prisão deste cativeiro em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que haja salvação que haja curas divinas que haja libertação nessa casa no meio dessa família porque meu Deus a sua palavra diz e declara que o Filho de Deus que o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido meu Deus aonde chegar esta oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras confirma as três orações poderosas com a oração da fé manifestando cores divinas libertações e salvação em um nome de Jesus faça isso meu Deus porque a sua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos meu Pai venha honrar minha fé porque os meus olhos estão postos em ti porque no Senhor tenho depositado a minha confiança a minha esperança aonde passar essa oração aonde for ouvido meu Pai esse tratamento espiritual essas palavras que liberam aleluia a libertação a cura divina meu Pai que algo venha acontecer que o extraordinário venha acontecer para a glória do seu nome restaura esse casamento esse relacionamento restaura essa família lança por terra todo espírito de porfia todo espírito de perturbação todo espírito de confusão lança por terra todos os males isso faça isso meu Pai de uma vez por todas faça isso meu Deus para sempre liberta essa pessoa para sempre livra das amarras das maldições das maldições hereditárias para sempre em um nome do Pai em um nome do Filho em um nome do Espírito Santo Deus em um nome de Jesus Cristo o Nazareno isso meu Deus faça maravilhas ordena um milagre em um nome do Pai do Filho em um nome do Espírito Santo de Deus meu Deus aonde chegar esta oração peço que o Senhor venha curar que o Senhor venha libertar que o Senhor venha alcançar alcance os hospitalizados os enfermos os presidiários as presidiárias venha alcançando os mendigos os andarilhos a todos aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados venha alcançando a todos aqueles que estão no fundo do poço e estenda meu Pai em favor de todos a Tuas mãos de amor a Tuas mãos de misericórdia a Tuas mãos que sara cura e liberta a Tuas mãos que salva a Tuas mãos ajudadora faça isso meu Pai em um nome de Jesus confirme esse trabalho de fé esse tratamento espiritual essa terapia espiritual com milagres com curas divinas e salvação confirmando assim a Sua Santa Palavra que é fiel a qual o Senhor velas para cumprir Deus querido Deus eterno esta é meu Deus a nossa humilde oração que fazemos a Ti para libertação completa no corpo na alma e no espírito em um nome de Jesus Cristo ô Nazareno abençoa a vida financeira profissional ministerial sentimental amorosa psicológica abençoa todas as áreas da vida desta pessoa seja a Tua bênção sobre a vida desse homem porque se o Senhor abençoar esse homem se o Senhor abençoar essa mulher esse casal essa família todos dessa casa todas essas pessoas serão plenamente abençoadas por Ti no nome de Jesus na Tuas mãos eu entrego esta oração certo de libertações certo de curas divinas certo de quebra de amarras de maldições em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em um nome do Senhor Jesus Cristo ô Nazareno ô Galileu das nações aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nessa oportunidade estar orando a Deus em favor da sua vida vamos fazer uma forte oração para a libertação completa em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus só que antes eu quero aqui passar para você algo muito importante eu peço que você venha me ouvir atentamente logo depois estarei orando a Deus para que o Senhor venha te livrar te libertar de tudo aquilo que te oprime de tudo aquilo que amarra a sua vida os seus caminhos se você me ouvir se você escutar tudo aquilo que eu tenho para te dizer eu tenho certeza que o Deus Altíssimo vai te abençoar amém você sabia que neste exato momento centenas de pessoas morreram no mundo pois é 105 pessoas morrem em média por minuto muitas pela idade avançada outras por doenças mas a grande parte pegas de surpresa homens e mulheres cheios de plano cheios de projetos para suas vidas e que de repente tiveram as suas vidas interrompidas o maior plano que devemos fazer nesta vida é para o futuro da nossa alma porque vai chegar um dia que a nossa alma vai descolar deste corpo e terá uma eternidade pela frente com Deus ou sem Ele portanto meu amigo minha amiga precisamos entregar a nossa vida os nossos caminhos a Jesus Cristo e devemos fazer isso com arrependimento porque o Deus Altíssimo Ele sente prazer em perdoar pecados principalmente de pessoas que se arrependem dos seus pecados e confessam a Jesus Cristo como salvador a palavra de Deus diz que se você crê na palavra do evangelho isso lhe será imputado por justiça e se você confessar a Jesus Cristo como salvador você será salvo para você para você que quer aceitar é a vida eterna é a vida eterna em Cristo Jesus então o salário do pecado o pagamento do pecado é a morte depois depois da queda do homem do primeiro casal a morte passou a todos os homens a maldição alcançou a vida de todos os homens e a partir de Jesus Cristo quando a gente aceita Ele como salvador a bênção de Deus também alcança a vida de todos os homens que nele crê entregando as suas vidas os seus caminhos ao Senhor para você que entendeu essa palavra de salvação eu quero aqui lançar para você esse apelo você quer confessar a Cristo hoje ainda como seu salvador você quer entregar a sua vida os seus caminhos ao Senhor se você deseja fazer isso escreva aqui nos comentários dizendo eu quero aceitar Cristo como meu salvador amém eu quero ler o seu comentário aqui escreva aqui abaixo eu quero aceitar a Jesus Cristo como salvador meu amigo minha amiga dentro de você escuta isso dentro de você existe uma alma que precisa ser salvo para quem está aceitando a Jesus Cristo agora como salvador escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo agora e isso escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo agora meus irmãos para que o julgo da maldição seja quebrado para que a gente venha alcançar a completa libertação de fato e de verdade primeira coisa que a gente deve fazer é se aproximar de Deus com arrependimento devemos se arrepender dos nossos pecados entregando as nossas vidas ao Senhor se convertendo dos maus caminhos e confessando a Cristo como salvador quando a gente passa por esse processo quando a gente cumpre essa etapa o recurso da graça nos alcança e o recurso da graça nos alcançando somos justificados por Cristo e sendo justificados por Cristo todo o julgo da maldição é quebrado e a nossa vida passa a ser abençoada por Deus eu quero nesse momento fazer a oração guiada para você aceitar Jesus como seu salvador e logo em seguida eu estarei fazendo três orações poderosas para a libertação completa creia no poder da oração porque a palavra declara a palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos amém vamos fazer a oração guiada para aqueles que vai aceitar Cristo como salvador para aqueles que estão se reconciliando com o Senhor agora repita comigo essas palavras dizendo Senhor Jesus meu Deus nesta oportunidade eu dirijo eu dirijo a Ti a minha fala em oração perdoa meu Deus os meus muitos pecados perdoa os meus erros falhas transgressões e iniquidades porque eu reconheço meu Deus que sou falho reconheço que sou errante reconheço que sou pecador e que careço da sua bondade da sua misericórdia sobre a minha vida tenha misericórdia de mim meu Deus tenha misericórdia da minha casa tenha misericórdia da minha vida tenha misericórdia da minha família tenha compaixão de mim meu Deus e me perdoa e me lava completamente e me justifica quebrando o jugo da maldição manifestando sobre mim o perdão a bondade a misericórdia a bênção do Senhor a Tua luz da aurora o Teu perdão o dom da justificação em o nome de Jesus Cristo meu Pai me perdoa meu Deus me lava me purifica de todos os meus pecados porque eu confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador Senhor meu Deus e meu Pai Senhor Jesus Cristo Espírito Santo Rei da glória eu entrego meu Deus a minha vida os meus caminhos ao Senhor certo da vitória certo das bênçãos do Senhor sobre a minha vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus escreve meu nome no livro da vida e me conceda completamente a alegria da Tua salvação em o nome de Jesus Cristo amém e graças a Deus meus amigos minhas amigas esta oração é uma oração de tratamento espiritual uma terapia espiritual para o seu corpo alma e espírito essa oração é consagrada para a libertação completa para que você seja livre das amarras para sempre no nome de Jesus amém vamos nesse momento nessa oportunidade está orando o poderoso salmo de número 124 diz assim esse lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado ora diga Israel se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transportado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros o laço quebrou-se e nós escapamos o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra diga comigo glória ao Pai glória ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus vamos orar também este poderoso salmo o salmo de número 126 diz assim este lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres faze-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor como as correntes do sul os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a sua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus com os olhos fechados vamos fazer a oração da fé para a libertação completa meu Deus é no nome de Jesus Cristo ó todo poderoso que eu oro ao Senhor que eu busco meu Pai o teu favor tua misericórdia em favor da vida desse homem dessa mulher em favor da vida dos seus eleitos venha meu Pai manifestando a sua misericórdia o seu perdão o seu recurso da graça e venha justificando a vida de todos aqueles que me ouve agora perdoa os nossos muitos pecados perdoa os pecados deste homem desta mulher de todos aqueles que me ouve agora e despedaça manifestando o recurso da sua graça todo o jugo de maldição que tem prendido que tem oprimido e sobrecarregado a vida dessas pessoas meu Deus que haja salvação que haja curas divinas e libertações que haja milagre vem libertando das doenças que as enfermidades venham a fugir do corpo dessa pessoa que os espíritos malignos venham sair agora em um nome de Jesus a sua palavra diz que tu és um Deus que sara a sua palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades e por suas pisaduras fomos sarados sara cura liberta liberta das amarras liberta da depressão da síndrome do pânico liberta de todos os males liberta de todo o julgo das trevas liberta de toda opressão maligna de origem luciferiana e isso meu Deus corta os laços da macumba da feitiçaria da magia negra das obras de vudu e encantamentos lança por terra essa angústia lança por terra essa tristeza aguda e profunda que está no coração desta pessoa proporciona a ela paz proporciona a ela o alívio e o refrigério pela presença do Senhor liberta dos vícios liberta do crime das drogas da prostituição liberta do adultério liberta da pornografia liberta dos pesadelos da insônia liberta de todo o mal das opressões malignas de origem luciferiana que tem oprimido a vida desta pessoa durante a vigília da noite meu Deus aonde chega a minha oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras que os teus santos anjos venham dissipar todos os males que os teus santos anjos venham promover dentro desta casa na vida dessa pessoa no meio desta família a faxina a limpeza espiritual no corpo na alma e no espírito e isso meu Deus vai queimando todo o mal agora vai dissipando todos os males agora e coloca essa pessoa em liberdade livra essa pessoa meu Deus desta prisão deste cativeiro em um nome do pai do filho e do espírito santo que haja salvação que haja curas divinas que haja libertação nessa casa no meio dessa família porque meu Deus a sua palavra diz e declara que o filho de Deus que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido meu Deus aonde chegar esta oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras confirma as três orações poderosas com a oração da fé manifestando cores divinas libertações e salvação em um nome de Jesus faça isso meu Deus porque a sua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos meu pai venha honrar minha fé porque os meus olhos estão postos em ti porque no Senhor tenho depositado a minha confiança a minha esperança aonde passar essa oração aonde for ouvido meu pai esse tratamento espiritual essas palavras que liberam aleluia a libertação a cura divina meu pai que algo venha acontecer que o extraordinário venha acontecer para a glória do seu nome restaure esse casamento esse relacionamento restaure essa família lança por terra todo espírito de porfia todo espírito de perturbação todo espírito de confusão lança por terra todos os males isso faça isso meu pai de uma vez por todas faça isso meu Deus para sempre liberta essa pessoa para sempre livra das amarras das maldições das maldições hereditárias para sempre em o nome do pai em o nome do filho em o nome do Espírito Santo de Deus em o nome de Jesus Cristo o Nazareno isso meu Deus faça maravilhas ordena o milagre em o nome do pai do filho em o nome do Espírito Santo de Deus meu Deus aonde chegar esta oração peço que o Senhor venha curar que o Senhor venha libertar que o Senhor venha alcançar alcança os hospitalizados os enfermos os presidiários as presidiárias venha alcançando os mendigos os andarilhos a todos aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados venha alcançando a todos aqueles que estão no fundo do poço e estenda meu pai em favor de todos a tuas mãos de amor a tuas mãos de misericórdia a tuas mãos que sara cura e liberta a tuas mãos que salva a tuas mãos ajudadora faça isso meu pai em o nome de Jesus confirme esse trabalho de fé esse tratamento espiritual essa terapia espiritual com milagres com curas divinas e salvação confirmando assim a sua santa palavra que é fiel a qual o Senhor velas para cumprir Deus querido Deus eterno esta é meu Deus a nossa humilde oração que fazemos a ti para libertação completa no corpo na alma e no espírito em o nome de Jesus Cristo o Nazareno abençoa a vida financeira profissional ministerial sentimental amorosa psicológica abençoa todas as áreas da vida desta pessoa seja a tua bênção sobre a vida desse homem porque se o Senhor abençoar esse homem se o Senhor abençoar essa mulher esse casal essa família todos dessa casa todas essas pessoas serão plenamente abençoadas por ti no nome de Jesus na tuas mãos eu entrego esta oração certo de libertações certo de curas divinas certo de quebra de amarras de maldições em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno o Galileu das nações aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nessa oportunidade estar orando a Deus em favor da sua vida vamos fazer uma forte oração para a libertação completa em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus só que antes eu quero aqui passar para você algo muito importante eu peço que você venha me ouvir atentamente logo depois estarei orando a Deus para que o Senhor venha te livrar te libertar de tudo aquilo que te oprime de tudo aquilo que amarra a sua vida os seus caminhos se você se você me ouvir se você escutar tudo aquilo que eu tenho para te dizer eu tenho certeza que o Deus Altíssimo vai te abençoar amém você sabia que neste exato momento centenas de pessoas morreram no mundo pois é 105 pessoas morrem em média por minuto muitas pela idade avançada outras por doenças mas a grande parte pegas de surpresa homens e mulheres cheios de plano cheios de projetos para suas vidas e que de repente tiveram as suas vidas interrompidas o maior plano que devemos fazer nesta vida é para o futuro da nossa alma porque vai chegar um dia que a nossa alma vai descolar deste corpo e terá uma eternidade pela frente com Deus ou sem Ele portanto meu amigo minha amiga precisamos entregar a nossa vida os nossos caminhos a Jesus Cristo e devemos fazer isso com arrependimento porque o Deus Altíssimo Ele sente prazer em perdoar pecados principalmente de pessoas que se arrependem dos seus pecados e confessam a Jesus Cristo como salvador a palavra de Deus diz que se você crê na palavra do Evangelho isso lhe será imputado por justiça e se você confessar a Jesus Cristo como salvador você será salvo pra você que quer aceitar Cristo como salvador eu estarei daqui a poucos instantes fazendo uma oração guiada mas olha escuta o que diz esse versículo bíblico que está em Romanos capítulo 6 versículo de número 23 olha o que diz a palavra o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus então o salário do pecado o pagamento do pecado é a morte depois da queda do homem do primeiro casal a morte passou a todos os homens a maldição alcançou a vida de todos os homens e a partir de Jesus Cristo quando a gente aceita ele como salvador a bênção de Deus também alcança a vida de todos os homens que nele crê entregando as suas vidas os seus caminhos ao Senhor para você que entendeu essa palavra de salvação eu quero aqui lançar para você esse apelo você quer confessar Cristo hoje ainda como seu salvador você quer entregar a sua vida os seus caminhos ao Senhor se você deseja fazer isso escreva aqui nos comentários dizendo eu quero aceitar Cristo como meu salvador amém eu quero ler o seu comentário aqui escreva aqui abaixo eu quero aceitar a Jesus Cristo como salvador meu amigo minha amiga dentro de você escuta isso dentro de você existe uma alma que precisa ser salva para quem está aceitando a Jesus Cristo agora como salvador escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo agora e isso escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo agora meus irmãos para que o julgo da maldição seja quebrado para que a gente venha alcançar a completa libertação de fato e de verdade primeira coisa que a gente deve fazer é se aproximar de Deus com arrependimento devemos se arrepender dos nossos pecados entregando as nossas vidas ao Senhor se convertendo nos maus caminhos e confessando a Cristo como salvador quando a gente passa por esse processo quando a gente cumpre essa etapa o recurso da graça nos alcança e o recurso da graça nos alcançando somos justificados por Cristo e sendo justificados por Cristo todo o julgo da maldição é quebrado e a nossa vida passa a ser abençoada por Deus eu quero nesse momento fazer a oração guiada para você aceitar Jesus como seu salvador e logo em seguida eu estarei fazendo três orações poderosas para a libertação completa creia no poder da oração porque a palavra declara a palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos amém vamos fazer a oração guiada para aqueles que vai aceitar Cristo como salvador para aqueles que estão se reconciliando com o Senhor agora repita comigo essas palavras dizendo Senhor Jesus meu Deus Deus nesta oportunidade eu dirijo a Ti a minha fala em oração perdoa meu Deus os meus muitos pecados perdoa os meus erros falhas transgressões e iniquidades porque eu reconheço meu Deus que sou falho reconheço que sou errante reconheço que sou pecador e que careço da sua bondade da sua misericórdia sobre a minha vida tenha misericórdia de mim meu Deus tenha misericórdia da minha casa tenha misericórdia da minha vida tenha misericórdia da minha família tenha compaixão de mim meu Deus e me perdoa e me lava completamente e me justifica quebrando o jugo da maldição manifestando sobre mim o perdão a bondade a misericórdia a bênção do Senhor a tua luz da aurora teu perdão o dom da justificação em o nome de Jesus Cristo meu Pai me perdoa meu Deus me lava me purifica de todos os meus pecados porque eu confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente salvador Senhor meu Deus e meu Pai Senhor Jesus Cristo Espírito Santo Rei da Glória eu entrego meu Deus a minha vida os meus caminhos ao Senhor certo certo da vitória certo das bênçãos do Senhor sobre a minha vida em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus escreve meu nome no livro da vida e me conceda completamente a alegria da tua salvação em o nome de Jesus Cristo amém e graças a Deus meus amigos minhas amigas esta oração é uma oração de tratamento espiritual uma terapia espiritual para o seu corpo alma e espírito essa oração é consagrada para a libertação completa para que você seja livre das amarras para sempre no nome de Jesus amém vamos nesse momento nessa oportunidade está orando o poderoso salmo de número 124 diz assim esse lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado ora diga Israel se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transportado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros o laço quebrou-se e nós escapamos o nosso socorro está em um nome do Senhor que fez o céu e a terra diga comigo glória ao Pai glória ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus vamos orar também este poderoso salmo o salmo de número 126 diz assim este lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres faze-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor como as correntes do sul os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a sua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus com os olhos fechados vamos fazer a oração da fé para a libertação completa meu Deus é no nome de Jesus Cristo ó todo poderoso que eu oro ao Senhor que eu busco meu Pai o teu favor tua misericórdia em favor da vida desse homem dessa mulher em favor da vida dos seus eleitos venha meu Pai manifestando a sua misericórdia o seu perdão o seu recurso da graça e venha justificando a vida de todos aqueles que me ouvem agora perdoa os nossos muitos pecados perdoa os pecados deste homem desta mulher de todos aqueles que me ouvem agora e despedaça manifestando o recurso da sua graça todo o jugo de maldição que tem prendido que tem oprimido e sobrecarregado a vida dessas pessoas meu Deus que haja salvação que haja curas divinas e libertações que haja milagre venha libertando das doenças que as enfermidades venham fugir do corpo dessa pessoa que os espíritos malignos venham sair agora em um nome de Jesus a sua palavra diz que tu és um Deus que sara a sua palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades e por suas pisaduras fomos sarados sara cura liberta liberta das amarras liberta da depressão da síndrome do pânico liberta de todos os males liberta de todo o jugo das trevas liberta de toda opressão maligna de origem luciferiana e isso meu Deus corta os laços da macumba da feitiçaria da magia negra das obras de vudu e encantamentos lança por terra essa angústia lança por terra essa tristeza aguda e profunda que está no coração desta pessoa proporciona a ela a paz proporciona a ela o alívio e o refrigério pela presença do Senhor liberta dos vícios liberta do crime das drogas da prostituição liberta do adultério liberta da pornografia liberta dos pesadelos da insônia liberta de todo o mal das opressões malignas de origem luciferiana que tem oprimido a vida desta pessoa durante a vigília da noite meu Deus aonde chega a minha oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras que os teus santos anjos venham dissipar todos os males que os teus santos anjos venham promover dentro desta casa na vida dessa pessoa no meio desta família a faxina a limpeza espiritual no corpo na alma e no espírito e isso meu Deus vai queimando todo o mal agora vai dissipando todos os males agora e coloca essa pessoa em liberdade livra essa pessoa meu Deus desta prisão deste cativeiro em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que haja salvação que haja curas divinas que haja libertação nessa casa no meio dessa família porque meu Deus a sua palavra diz e declara que o Filho de Deus que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido meu Deus aonde chegar esta oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras confirma as três orações poderosas com a oração da fé manifestando curas divinas libertações e salvação em um nome de Jesus faça isso meu Deus porque a sua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos meu Pai venha honrar minha fé porque os meus olhos estão postos em Ti porque no Senhor tenho depositado a minha confiança a minha esperança aonde passar essa oração aonde for ouvido meu Pai esse tratamento espiritual essas palavras que liberam aleluia a libertação a cura divina meu Pai que algo venha acontecer que o extraordinário venha acontecer para a glória do Seu nome restaura esse casamento esse relacionamento restaura essa família lança por terra todo espírito de porfia todo espírito de perturbação todo espírito de confusão lança por terra todos os males isso faça isso meu Pai de uma vez por todas faça isso meu Deus para sempre liberta essa pessoa para sempre livra das amarras das maldições das maldições hereditárias para sempre em um nome do Pai em um nome do Filho em um nome do Espírito Santo Deus em um nome de Jesus Cristo o Nazareno isso meu Deus faça maravilhas ordena um milagre em um nome do Pai do Filho em um nome do Espírito Santo de Deus meu Deus aonde chegar esta oração peço que o Senhor venha curar que o Senhor venha libertar que o Senhor venha alcançar alcança os hospitalizados os enfermos os presidiários as presidiárias venha alcançando os mendigos os andarilhos a todos aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados venha alcançando a todos aqueles que estão no fundo do poço e estenda meu Pai em favor de todos a tuas mãos de amor a tuas mãos de misericórdia a tuas mãos que sara cura e liberta a tuas mãos que salva a tuas mãos ajudadora faça isso meu Pai em um nome de Jesus confirma esse trabalho de fé esse tratamento espiritual essa terapia espiritual com milagres com curas divinas e salvação confirmando assim a sua santa palavra que é fiel a qual o Senhor vê-las para cumprir Deus querido Deus eterno esta é meu Deus a nossa humilde oração que fazemos a ti para libertação completa no corpo na alma e no espírito em um nome de Jesus Cristo o Nazareno abençoa a vida financeira profissional ministerial sentimental amorosa psicológica abençoa todas as áreas da vida desta pessoa seja a tua bênção sobre a vida desse homem porque se o Senhor abençoar esse homem se o Senhor abençoar essa mulher esse casal essa família todos dessa casa todas essas pessoas serão plenamente abençoadas por ti no nome de Jesus na tuas mãos eu entrego esta oração certo de libertações certo de curas divinas certo de quebra de amarras de maldições em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em um nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno o Galileu das nações aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nessa oportunidade estar orando a Deus em favor da sua vida vamos fazer uma forte oração para a libertação completa em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus só que antes eu quero aqui passar para você algo muito importante eu peço que você venha me ouvir atentamente logo depois estarei orando a Deus para que o Senhor venha te livrar te libertar de tudo aquilo que te oprime de tudo aquilo que amarra a sua vida os seus caminhos se você me ouvir se você escutar tudo aquilo que eu tenho para te dizer eu tenho certeza que o Deus Altíssimo vai te abençoar amém você sabia que neste exato momento centenas de pessoas morreram no mundo pois é cento e cinco pessoas morrem em média por minuto muitas pela idade avançada outras por doenças mas a grande parte pegas de surpresa homens e mulheres cheios de plano cheios de projetos para suas vidas e que de repente tiveram as suas vidas interrompidas o maior plano que devemos fazer nesta vida é para o futuro da nossa alma porque vai chegar um dia que a nossa alma vai descolar deste corpo e terá uma eternidade pela frente com Deus ou sem ele portanto meu amigo minha amiga precisamos entregar a nossa vida os nossos caminhos a Jesus Cristo e devemos fazer isso com arrependimento porque o Deus Altíssimo ele sente prazer em perdoar pecados principalmente de pessoas que se arrependem dos seus pecados e confessam a Jesus Cristo como Salvador a palavra de Deus diz que se você crê na palavra do evangelho isso e será imputado por justiça e se você confessar a Jesus Cristo como salvador você será salvo pra você que quer aceitar Cristo como salvador eu estarei daqui a poucos instantes fazendo uma oração guiada mas olha escuta o que diz esse versículo bíblico que está em Romanos capítulo 6 versículo de número 23 olha o que diz a palavra o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus então o salário do pecado o pagamento do pecado é a morte depois da queda do homem do primeiro casal a morte passou a todos os homens a maldição alcançou a vida de todos os homens e a partir de Jesus Cristo quando a gente aceita ele como salvador a bênção de Deus também alcança a vida de todos os homens que nele crê entregando as suas vidas os seus caminhos ao Senhor para você que entendeu essa palavra de salvação eu quero aqui lançar para você esse apelo você quer confessar Cristo hoje ainda como seu salvador você quer entregar a sua vida os seus caminhos ao Senhor se você deseja fazer isso escreva aqui nos comentários dizendo eu quero aceitar Cristo como meu salvador amém eu quero ler o seu comentário aqui escreva aqui abaixo eu quero aceitar a Jesus Cristo como salvador meu amigo minha amiga dentro de você escuta isso dentro de você existe uma alma que precisa ser salvo para quem está aceitando a Jesus Cristo agora como salvador escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo agora e isso escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo agora meus irmãos para que o julgo da maldição seja quebrado para que a gente venha alcançar a completa libertação de fato e de verdade primeira coisa que a gente deve fazer é se aproximar de Deus com arrependimento devemos se arrepender dos nossos pecados entregando as nossas vidas ao Senhor se convertendo nos maus caminhos e confessando a Cristo como salvador quando a gente passa por esse processo quando a gente cumpre essa etapa o recurso da graça nos alcança e o recurso da graça nos alcançando somos justificados por Cristo e sendo justificados por Cristo todo o julgo da maldição é quebrado e a nossa vida passa a ser abençoada por Deus eu quero nesse momento fazer a oração guiada para você aceitar Jesus como seu salvador e logo em seguida eu estarei fazendo três orações poderosas para a libertação completa creia no poder da oração porque a palavra declara a palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos amém vamos fazer a oração guiada para aqueles que vai aceitar Cristo como salvador para aqueles que estão se reconciliando com o Senhor agora repita comigo essas palavras dizendo Senhor Jesus meu Deus nesta oportunidade eu dirijo a Ti a minha fala em oração perdoa meu Deus os meus muitos pecados perdoa os meus erros falhas transgressões e iniquidades porque eu reconheço meu Deus que sou falho reconheço que sou errante reconheço que sou pecador e que careço da sua bondade da sua misericórdia sobre a minha vida tenha misericórdia de mim meu Deus tenha misericórdia da minha casa tenha misericórdia da minha vida tenha misericórdia da minha família tenha compaixão de mim meu Deus e me perdoa e me lava completamente e me justifica quebrando o jugo da maldição manifestando sobre mim o perdão a bondade a misericórdia a bênção do Senhor a Tua luz da aurora o Teu perdão o dom da justificação em o nome de Jesus Cristo meu Pai me perdoa meu Deus me lava me purifica de todos os meus pecados porque eu confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador Senhor meu Deus e meu Pai Senhor Jesus Cristo Espírito Santo Rei da Glória eu entrego meu Deus a minha vida os meus caminhos ao Senhor certo da vitória certo das bênçãos do Senhor sobre a minha vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus escreve meu nome no livro da vida e me conceda completamente a alegria da Tua salvação em o nome de Jesus Cristo amém e graças a Deus meus amigos minhas amigas esta oração é uma oração de tratamento espiritual uma terapia espiritual para o seu corpo alma e espírito essa oração é consagrada para a libertação completa para que você seja livre das amarras para sempre no nome de Jesus amém vamos nesse momento nessa oportunidade está orando poderoso salmo de número 124 diz assim esse lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado ora diga Israel se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transportado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros o laço quebrou-se e nós escapamos o nosso socorro está em um nome do Senhor que fez o céu e a terra diga diga comigo glória ao pai glória ao filho glórias ao Espírito Santo de Deus vamos orar também esse poderoso salmo o salmo de número 126 diz assim esse lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres faze-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor como as correntes do sul os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome vem a nós o teu reino seja feita a sua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus com os olhos fechados vamos fazer a oração da fé para a libertação completa meu Deus é no nome de Jesus Cristo ó todo poderoso que eu oro ao Senhor que eu busco meu Pai o teu favor tua misericórdia em favor da vida desse homem dessa mulher em favor da vida dos seus eleitos venha meu Pai manifestando a sua misericórdia o seu perdão o seu recurso da graça e venha justificando a vida de todos aqueles que me ouvem agora perdoa os nossos muitos pecados perdoa os pecados deste homem desta mulher de todos aqueles que me ouvem agora e despedaça manifestando o recurso da sua graça todo o jugo de maldição que tem prendido que tem oprimido e sobrecarregado a vida dessas pessoas meu Deus que haja salvação que haja curas divinas e libertações que haja milagre venha libertando das doenças que as enfermidades venham fugir do corpo dessa pessoa que os espíritos malignos venham sair agora em um nome de Jesus a sua palavra diz que tu és um Deus que sara a sua palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades e por suas pisaduras fomos sarados sara cura liberta liberta das amarras liberta da depressão da síndrome do pânico liberta de todos os males liberta de todo o jugo das trevas liberta de toda opressão maligna de origem luciferiana isso isso meu Deus corta os laços da macumba da feitiçaria da magia negra das obras de vudu e encantamentos lança por terra essa angústia lança por terra essa tristeza aguda e profunda que está no coração desta pessoa proporciona a ela a paz proporciona a ela o alívio e o refrigério pela presença do Senhor liberta dos vícios liberta do crime das drogas da prostituição liberta do adultério liberta da pornografia liberta dos pesadelos da insônia liberta de todo o mal das opressões malignas de origem luciferiana que tem oprimido a vida desta pessoa durante a vigília da noite meu Deus aonde chega a minha oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras que os teus santos anjos venham dissipar todos os males que os teus santos anjos venham promover dentro desta casa na vida desta pessoa no meio desta família a faxina a limpeza espiritual no corpo na alma e no espírito e isso meu Deus vai queimando todo o mal agora vai dissipando todos os males agora e coloca essa pessoa em liberdade livra essa pessoa meu Deus desta prisão deste cativeiro em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que haja salvação que haja curas divinas que haja libertação nessa casa no meio dessa família porque meu Deus a sua palavra diz e declara que o Filho de Deus que o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido meu Deus aonde chegar esta oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras confirma as três orações poderosas com a oração da fé manifestando curas divinas libertações e salvação em um nome de Jesus faça isso meu Deus porque a sua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos meu Pai venha honrar minha fé porque os meus olhos estão postos em Ti porque no Senhor tenho depositado a minha confiança a minha esperança aonde passar essa oração aonde for ouvido meu Pai esse tratamento espiritual essas palavras que liberam aleluia a libertação a cura divina meu Pai que algo venha acontecer que o extraordinário venha acontecer para a glória do Seu nome restaure esse casamento esse relacionamento restaure essa família lança por terra todo espírito de porfia todo espírito de perturbação todo espírito de confusão lança por terra todos os males isso faça isso meu Pai de uma vez por todas faça isso meu Deus para sempre liberta essa pessoa para sempre livra das amarras das maldições das maldições hereditárias para sempre em o nome do Pai em o nome do Filho em o nome do Espírito Santo de Deus em o nome de Jesus Cristo o Nazareno isso meu Deus faça maravilhas ordena um milagre em o nome do Pai do Filho em o nome do Espírito Santo de Deus meu Deus aonde chegar esta oração peço que o Senhor venha curar que o Senhor venha libertar que o Senhor venha alcançar alcança os hospitalizados os enfermos os presidiários as presidiárias venha alcançando os mendigos os andarilhos a todos aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados venha alcançando a todos aqueles que estão no fundo do poço e estenda meu Pai em favor de todos a Tuas mãos de amor a Tuas mãos de misericórdia a Tuas mãos que sara cura e liberta a Tuas mãos que salva a Tuas mãos ajudadora faça isso meu Pai em o nome de Jesus confirme esse trabalho de fé esse tratamento espiritual essa terapia espiritual com milagres com curas divinas e salvação confirmando assim a Sua santa palavra que é fiel a qual sorvê-las Deus querido Deus eterno esta é meu Deus a nossa humilde oração que fazemos a Ti para libertação completa no corpo na alma e no espírito em o nome de Jesus Cristo ô Nazareno abençoa a vida financeira profissional ministerial sentimental amorosa psicológica abençoa todas as áreas da vida desta pessoa seja a Tua bênção sobre a vida desse homem porque se o Senhor abençoar esse homem se o Senhor abençoar essa mulher esse casal essa família todos dessa casa todas essas pessoas serão plenamente abençoadas por Ti no nome de Jesus na Tuas mãos eu entrego esta oração certo de libertações certo de curas divinas certo de quebra de amarras de maldições em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus Cristo ô Nazareno ô Galileu das nações aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus eu quero nessa oportunidade estar orando a Deus em favor da sua vida vamos fazer uma forte oração para a libertação completa em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e do Espírito Santo de Deus só que antes eu quero aqui passar para você algo muito importante eu peço que você venha me ouvir atentamente logo depois estarei orando a Deus para que o Senhor venha te livrar te libertar de tudo aquilo que te oprime de tudo aquilo que amarra a sua vida os seus caminhos se você me ouvir se você escutar tudo aquilo que eu tenho para te dizer eu tenho certeza que o Deus Altíssimo vai te abençoar amém você sabia que neste exato momento centenas de pessoas morreram no mundo pois é 105 pessoas morrem em média por minuto muitas pela idade avançada outras por doenças mas a grande parte pegas de surpresa homens e mulheres cheios de plano cheios de projetos para suas vidas e que de repente tiveram as suas vidas interrompidas o maior plano que devemos fazer nesta vida é para o futuro da nossa alma porque vai chegar um dia que a nossa alma vai descolar deste corpo e terá uma eternidade pela frente com Deus ou sem Ele portanto meu amigo minha amiga precisamos entregar a nossa vida os nossos caminhos a Jesus Cristo e devemos fazer isso com arrependimento porque o Deus Altíssimo Ele sente prazer em perdoar pecados principalmente de pessoas que se arrependem dos seus pecados e confessam a Jesus Cristo como Salvador A palavra de Deus diz que se você crê na palavra do Evangelho isso lhe será imputado por justiça e se você confessar a Jesus Cristo como Salvador você será salvo pra você que quer aceitar Cristo como Salvador eu estarei daqui a poucos instantes fazendo uma oração guiada mas olha escuta o que diz esse versículo bíblico que está em Romanos capítulo 6 versículo de número 23 olha o que diz a palavra o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus então o salário do pecado o pagamento do pecado é a morte depois da queda do homem do primeiro casal a morte passou a todos os homens a maldição alcançou a vida de todos os homens e a partir de Jesus Cristo quando a gente aceita ele como Salvador a bênção de Deus também alcança a vida de todos os homens que nele crê entregando as suas vidas os seus caminhos ao Senhor para você que entendeu essa palavra de salvação eu quero aqui lançar para você esse apelo você quer confessar a Cristo hoje ainda como seu Salvador você quer entregar a sua vida os seus caminhos ao Senhor se você deseja fazer isso escreva aqui nos comentários dizendo eu quero aceitar a Cristo como meu Salvador amém eu quero ler o seu comentário aqui escreva aqui abaixo eu quero aceitar a Jesus Cristo como Salvador meu amigo minha amiga dentro de você escuta isso dentro de você existe uma alma que precisa ser salvo para quem está aceitando a Jesus Cristo agora como Salvador escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus Cristo agora e isso escreva nos comentários dizendo eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo agora meus irmãos para que o julgo da maldição seja quebrado para que a gente venha alcançar a completa libertação de fato e de verdade primeira coisa que a gente deve fazer é se aproximar de Deus com arrependimento devemos se arrepender dos nossos pecados entregando as nossas vidas ao Senhor se convertendo nos maus caminhos e confessando a Cristo como Salvador quando a gente passa por esse processo quando a gente cumpre essa etapa o recurso da graça nos alcança e o recurso da graça nos alcançando somos justificados por Cristo e sendo justificados por Cristo todo o julgo da maldição é quebrado e a nossa vida passa a ser abençoada por Deus eu quero nesse momento fazer a oração guiada para você aceitar Jesus como seu Salvador e logo em seguida eu estarei fazendo três orações poderosas para a libertação completa creia no poder da oração porque a palavra declara a palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos amém vamos fazer a oração guiada para aqueles que vai aceitar Cristo como Salvador para aqueles que estão se reconciliando com o Senhor agora repita comigo essas palavras dizendo Senhor Jesus meu Deus nesta oportunidade eu dirijo a Ti a minha fala em oração perdoa meu Deus os meus muitos pecados perdoa os meus erros falhas transgressões e iniquidades porque eu reconheço meu Deus que sou falho reconheço que sou errante reconheço que sou picador e que careço da sua bondade da sua misericórdia sobre a minha vida tenha misericórdia de mim meu Deus tenha misericórdia da minha casa tenha misericórdia da minha vida tenha misericórdia da minha família tenha compaixão de mim meu Deus e me perdoa e me lava completamente e me justifica quebrando o jugo da maldição manifestando sobre mim o perdão a bondade a misericórdia a benção do Senhor a tua luz da aurora teu perdão o dom da justificação em o nome de Jesus Cristo meu Pai me perdoa meu Deus me lava me purifica de todos os meus pecados porque eu confesso a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador Senhor meu Deus e meu Pai Senhor Jesus Cristo Espírito Santo Rei da Glória eu entrego meu Deus a minha vida os meus caminhos ao Senhor certo da vitória certo das bênçãos do Senhor sobre a minha vida em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo meu Deus escreve meu nome no livro da vida e me conceda completamente a alegria da tua salvação em o nome de Jesus Cristo amém e graças a Deus meus amigos minhas amigas esta oração é uma oração de tratamento espiritual uma terapia espiritual para o seu corpo alma e espírito essa oração é consagrada para a libertação completa para que você seja livre das amarras para sempre no nome de Jesus amém vamos nesse momento nessa oportunidade está orando poderoso salmo de número 124 diz assim esse lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado ora diga Israel se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós então as águas teriam transportado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros o laço quebrou-se e nós escapamos o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra diga comigo glória ao Pai glória ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus vamos orar também esse poderoso salmo o salmo de número 126 diz assim esse lindo e maravilhoso salmo do Deus Altíssimo quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres faze-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor como as correntes do sul os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus molhos glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a sua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino é o poder a honra e a glória para todos sempre amém e graças a Deus com os olhos fechados vamos fazer a oração da fé para a libertação completa meu Deus é no nome de Jesus Cristo ó todo poderoso que eu oro ao Senhor que eu busco meu Pai o teu favor tua misericórdia em favor da vida desse homem e dessa mulher em favor da vida dos seus eleitos venha meu Pai manifestando a sua misericórdia o seu perdão o seu recurso da graça e venha justificando a vida de todos aqueles que me ouvem agora perdoa os nossos muitos pecados perdoa os pecados deste homem e desta mulher de todos aqueles que me ouvem agora e despedaça manifestando o recurso da sua graça todo o jugo de maldição que tem prendido que tem oprimido e sobrecarregado a vida dessas pessoas meu Deus que haja salvação que haja curas divinas e libertações que haja milagre venha libertando das doenças que as enfermidades venham fugir do corpo dessa pessoa que os espíritos malignos venham sair agora em um nome de Jesus a sua palavra diz que tu és um Deus que sara a sua palavra diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades e por suas pisaduras fomos sarados sara cura liberta liberta das amarras liberta da depressão da síndrome do pânico liberta de todos os males liberta de todo o jugo das trevas liberta de toda opressão maligna de origem luciferiana e isso meu Deus corta os laços da macumba da feitiçaria da magia negra das obras de vudu e encantamentos lança por terra essa angústia lança por terra essa tristeza aguda e profunda que está no coração desta pessoa proporciona a ela a paz proporciona a ela o alívio e o refrigério pela presença do Senhor liberta dos vícios liberta do crime das drogas da prostituição liberta do adultério liberta da pornografia liberta dos pesadelos da insônia liberta de todo mal das opressões malignas de origem luciferiana que tem oprimido a vida desta pessoa durante a vigília da noite meu Deus aonde chegar a minha oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras que os teus santos anjos venham dissipar todos os males que os teus santos anjos venham promover dentro desta casa na vida dessa pessoa no meio desta família a faxina a limpeza espiritual no corpo na alma e no espírito e isso meu Deus vai queimando todo o mal agora vai dissipando todos os males agora e coloca essa pessoa em liberdade livra essa pessoa meu Deus desta prisão deste cativeiro em um nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que haja salvação que haja curas divinas que haja libertação nessa casa no meio dessa família porque meu Deus a sua palavra diz e declara que o Filho de Deus que o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido meu Deus aonde chegar esta oração aonde for ouvida a voz das minhas palavras confirma as três orações poderosas com a oração da fé manifestando curas divinas libertações e salvação em um nome de Jesus faça isso meu Deus porque a sua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos meu Pai venha honrar minha fé porque os meus olhos estão postos em Ti porque no Senhor tenho depositado a minha confiança a minha esperança aonde passar essa oração aonde for ouvido meu Pai esse tratamento espiritual essas palavras que liberam aleluia a libertação a cura divina meu Pai que algo venha acontecer que o extraordinário venha acontecer para a glória do seu nome restaure esse casamento esse relacionamento restaure essa família lança por terra todo espírito de porfia todo espírito de perturbação todo espírito de confusão lança por terra todos os males isso faça isso meu Pai de uma vez por todas faça isso meu Deus para sempre liberta essa pessoa para sempre livra das amarras das maldições das maldições hereditárias para sempre em o nome do Pai em o nome do Filho em o nome do Espírito Santo de Deus em o nome de Jesus Cristo o Nazareno isso meu Deus faça maravilhas ordena o milagre em o nome do Pai do Filho em o nome do Espírito Santo de Deus meu Deus aonde chegar esta oração peço que o Senhor venha curar que o Senhor venha libertar que o Senhor venha alcançar alcance os hospitalizados os enfermos os presidiários as presidiárias venha alcançando os mendigos os andarilhos a todos aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados venha alcançando a todos aqueles que estão no fundo do poço e estenda meu Pai em favor de todos a Tuas mãos de amor a Tuas mãos de misericórdia a Tuas mãos que sara cura e liberta a Tuas mãos que salva a Tuas mãos ajudadora faça isso meu Pai em o nome de Jesus confirme esse trabalho de fé esse tratamento espiritual essa terapia espiritual com milagres com curas divinas e salvação confirmando assim a Sua santa palavra que é fiel a qual sorvelas para cumprir Deus querido Deus eterno esta é meu Deus a nossa humilde oração que fazemos a Ti para libertação completa no corpo na alma e no espírito em o nome de Jesus Cristo o Nazareno abençoa a vida financeira profissional ministerial sentimental amorosa psicológica abençoa todas as áreas da vida desta pessoa seja a Tua bênção sobre a vida desse homem porque se o Senhor abençoar esse homem se o Senhor abençoar essa mulher esse casal essa família todos dessa casa todas essas pessoas serão plenamente abençoadas por Ti no nome de Jesus na Tuas mãos eu entrego esta oração certo de libertações certo de curas divinas certo de quebra de amarras de maldições em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno o Galileu das nações aquele que vive e reina para todos sempre amém e graças a Deus glória ao Pai ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus que Deus na sua bondade amor e misericórdia venha abençoar a vida de todos paz e graça a você até a próxima oportunidade até o próximo momento de fé o a a a o a a a